Eu fui criado num ranchinho de taipa Em meio a natureza e os animais Convivendo com a lida rural Não tinha tristeza junto com meus pais Acordava junto com as galinhas Ouvindo o cantar do carro carijó Levantava e tomava café Depois me assentava perto do paiol Na minha roça eu era feliz Porém na juventude tive que me mudar Papai e mamãe já adoentados Tive que ir pra cidade para nos sustentar Porém junto com essa mudança Veio grande tristeza em meu coração Trabalhava e nos sustentava Mas infeliz estava longe do sertão Mas apesar de estar separado Da minha terra no meu lugar Para cá trouxe alguns elementos Que do meu sertão me fazem recordar Meus amigos ainda escutam cantar Que vem nas manhãs ao nascer do sol Meus amigos pra me alegrar Trouxe para a cidade meu galo carijó Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.